Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Fernando de Educação Física. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da modalidade de basquetebol. O basquetebol foi criado por um canadense, James Neal Smith, no ano de 1981, no estado de Massachusetts, na Universidade de Springfield, nos Estados Unidos. Inicialmente o jogo de basquete foi criado primeiramente com o objetivo de fazer com que esse esporte pudesse ser praticado, principalmente nos Estados Unidos, onde é uma região muito fria e a neve não deixavam com que as pessoas pudessem praticar atividades ao ar livre. O frio também prejudicava muito. Então foi dada uma missão para o professor James para que ele criasse um esporte que pudesse ser jogado em um ambiente fechado. E aí foi desenvolvido de uma forma muito rústica o basquetebol. O basquetebol, no primeiro momento, ele era jogado em dois cestos de frutas, com dois varões, onde a cesta ficava elevada. E assim ficava-se uma cesta de um lado, uma cesta de outro e desenvolveu-se a dinâmica do jogo de fazer o jogo por equipes, onde uma equipe tinha o objetivo de colocar a bola dentro do sexto adversário. É claro que com o passar do tempo, o basquete evoluiu, a tecnologia evoluiu, os materiais evoluíram, a mudança das regras também fez com que o basquete evoluísse, sendo hoje um dos esportes praticamente praticado em todos os países do mundo. O Brasil, ele tem participações olímpicas, tem resultados expressivos do basquetebol, no feminino, no masculino, mas a principal liga de basquete hoje é a NBA, que é uma liga americana de basquete. Para que a gente conheça também alguns fundamentos do basquete, hoje nós vamos conhecer dois fundamentos do basquete. O primeiro fundamento que nós vamos conhecer hoje é a empunhadura e depois nós vamos conhecer um pouquinho dos passes. O que quer dizer a empunhadura, professor? A empunhadura é a forma como a gente segura a bola de basquete. Ou seja, nós temos uma especificação para que a gente consiga fazer com que a gente consiga segurar essa bola de uma forma, com os cotovelos flexionados, com os joelhos flexionados, onde a gente tem uma posição que eu chamo de tripla ameaça, que é uma posição onde você pode passar a bola, onde você pode driblar a bola, mas também a posição onde você pode arremessar a bola. O basquetebol não é um esporte que permite com que você ande com a bola na mão. Você não pode caminhar com a bola na mão. Então as formas que a gente tem de se deslocar dentro da quadra de basquete, dentro do jogo de basquete, de fazer a transição da quadra de defesa para a quadra de ataque, é de duas formas, passando a bola ou usando drible. Porém, a empunhadura é muito importante. Por quê? Porque é a forma como eu consigo segurar a bola e executar esses movimentos básicos. Então agora que a gente já conhece um pouquinho da empunhadura, que é segurar a bola com as duas mãos bem abertas, os cotovelos flexionados e a posição de tripla ameaça, agora nós vamos passar para o nosso outro fundamento, que é o fundamento do passe. Para isso, eu vou chamar o professor Robertson para que a gente divida esses momentos em passe de peito, passe picado, passe de ombro, passe por cima da cabeça, passe lateral e o passe de gancho. São esses passes que são aplicados na modalidade de basquete. E agora nós vamos conhecer um pouquinho desses passes para dar andamento à nossa aula. Professor Robertson, por favor. Então vamos lá. Pessoal, o passe de peito, ele mesmo já diz, né? Ele tem que sair da altura do peito para chegar até o peito do outro colega ou do meu colega de equipe. Para que o passe possa ser facilitado, eu sempre inicio com a perninha na frente para dar a alavanca e nós finalizarmos esse passe. Lembrando que quando eu finalizo esse passe de peito, os meus braços precisam estar esticados e com a palminha da mão para fora sempre. Então vamos lá, professor. Isso, para que a bola tenha uma direção e uma força suficiente para chegar até o meu colega. Certo? Então, estamos demonstrando o passe de peito. Sai do meu peito e chega até o peito do meu colega. Não podemos cruzar os braços. Quais são os erros aqui? Cruzar braço. Não pode. Então vamos sempre manter um bracinho afastado do outro. Vamos lá? Isso. E a perninha sempre na frente. Pode ser a perninha direita e também pode ser a perninha esquerda. Sempre flexionado. Lembram daquela posição. Posição de empunhadura, onde eu posso driblar, mas também passar. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do passe quicado. Que é praticamente o mesmo processo inicial, só que agora essa bola vai picar na frente do colega. Isso. Sempre em uma distância que o meu colega consiga pegar esse passe. Palminha da mão para fora, bracinho esticado. Isso. Ótimo. Muito bom. E agora nós vamos conhecer o passe por cima da cabeça. Passe por cima da cabeça já está dizendo que ele é feito em cima da cabeça. É muito parecido com cobrar lateral no futebol. Só que nós podemos também pintar, né? Fácil que vai dar um lado, dá... Sempre tenta... Porque aqui nós estamos fazendo esse passe sem ninguém. Mas geralmente na hora do jogo, sempre tem algum adversário que tenta roubar essa bola. Então estamos executando o nosso passe por cima da cabeça. Aí. Então galera, obrigado professor Roberto. Agora que nós conhecemos um pouquinho dos fundamentos em punhadura e os tipos de passe, eu convido vocês a praticarem na casa de vocês, com seus familiares, com qualquer bola. Não precisa ser uma bola específica de basquete. Podem até fazer uma bolinha de saco plástico. Quem tem uma bola de futebol pode praticar com a bola de futebol. E eu desafio vocês a tentarem fazer esses movimentos com os seus familiares em casa e treinar um pouquinho da modalidade de basquetebol. Parabéns a todos que participaram e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. 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 Obrigado.